Olá a todos, neste vídeo vou ensinar a fazer massa de brioche, que é utilizada para fazer bolas de berlim, pães de leite, pães de Deus, lanches, croissants, entre outros salgados e bolos. Espero que gostem do vídeo e agradeço que deixem o like, partilhem e sigam-me para mais vídeos e receitas. Para fazer cerca de 1 kg de massa é necessário 500 gramas de farinha 55 sem fermento e de boa qualidade, 50 gramas de açúcar fino, 50 gramas de margarina borrei ou manteiga, 50 ml de leite, 7 gramas de sal fino, 1 ovo inteiro, 25 gramas de melhorante de brioche 5%, 150 ml de água fresca e 25 gramas de fermento padeiro biológico fresco. Para fazer pães de leite podem trocar a água por leite. Em produção caseira podem trocar a margarina por manteiga se preferirem. Quanto à amassadura, apesar de ser mais fácil amassar na máquina e obter melhor liga na massa, podem também amassar à mão. O melhorante de brioche é o melhorante de pastelaria para a elaboração de massas doces fermentadas, confere cor amarela, excelente sabor e aroma, proporciona volume, maciezas e ótima estabilidade à massa, permitindo que esta tenha mais durabilidade antes e depois de cozida. Podem comprar o melhorante e a margarina borrei em lojas de produtos de pastelaria, em fornecedores ou online. Em produção caseira ou para cozer e consumir de imediato, não é obrigatório usar melhorante. Juntar todos os ingredientes menos o fermento padeiro e a água e começar a amassar em velocidade lenta. Adicionar a água aos poucos, amassando sempre até a massa ficar uniforme. Aumentar a velocidade e amassar até a massa começar a ficar lisa e elástica. Adicionar o fermento padeiro e amassar até envolver bem e a massa atingir ponto de véu e ficar bem elástica. Para verificar a liga, esticar um pouco de massa com as mãos molhadas até que esta apresente um véu quase transparente. Caso não forme um véu, poderá precisar de amassar mais. Transferir a massa para uma bancada enfarinhada, enrolar um pouco a massa formando um patão, tapar a massa com um plástico e deixar descansar 10 minutos. Depois da massa descansar, moldar com os formatos dos pastéis ou bolos que desejar e deixar levedar para cozer no dia ou congelar para cozer posteriormente. E chegamos ao fim de mais uma receita em vídeo. Espero que tenham gostado e agradeço que deixem um like, partilhem e sigam-me para mais vídeos e receitas.